O presidente Jair Bolsonaro visita os Emirados Árabes. O Brasil apresenta produtos e oportunidades de investimentos. Vamos a Dubai com o repórter Dimas Soldi, que traz ao vivo as informações pra gente. Dimas, boa tarde pra você aí em Dubai. Oi Renata e bom dia pra você aí no Brasil, bom dia pra todo mundo. A gente começa falando aqui da Expo Dubai, uma feira internacional que reúne mais de 190 países, entre eles o Brasil. E é justamente em frente aqui ao pavilhão do Brasil onde nós estamos agora. Um pavilhão que busca promover o Brasil para o mundo. Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro vem conhecer esse pavilhão daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, horário aí de Brasília. Aqui em Dubai está acontecendo também o Fórum Investe em Brasil, um evento que tem o objetivo de promover o Brasil entre os árabes e busca firmar novos acordos comerciais entre os dois países. Estão aqui no Brasil, aqui nos Emirados Árabes, perdão, mais de 300 empresários. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje pela manhã desse fórum, acompanhado de vários ministros, entre eles a Tereza Cristina, da Agricultura, e o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, da Infraestrutura. A relação entre o Brasil e os Emirados Árabes tem se fortalecido desde 2017 e se intensificou com a pandemia, quando o Brasil comprovou a sua capacidade de fornecer alimentos em um momento bastante complicado para o mundo inteiro. Nós preparamos uma reportagem. Vamos ver. Um espaço de conexão entre investidores árabes, centenas de empresários brasileiros e o governo federal. O amadurecimento da relação entre os países foi o principal tema da abertura do fórum em Dubai. Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, a parceria beneficia os dois países. A capacidade de investimento demonstrada aqui nos últimos 40 anos, criando toda essa riqueza a partir da reciclagem dos petrodólares, é o que nós precisamos no Brasil. Nós precisamos dessa parceria no Brasil. Nós precisamos dessa capacidade de reciclagem. Nós seremos sócios justamente na criação e na reciclagem desses recursos. O objetivo é fazer negócios, oferecer os nossos produtos e oportunidades ao mundo árabe. Estão sendo contemplados diversos setores, como energia, agricultura e turismo. O alinhamento das participações comerciais dos árabes em empreendimentos brasileiros já pode ser visto em leilões de infraestrutura. O setor de indústrias também será beneficiado. Agora, leilão de 5G, os portos, os aeroportos, as rodovias. É uma grande oportunidade de investimentos. E esses investimentos em energia, rodovia, são investimentos feitos com o investidor pensando em 30 anos para frente. Então, eu acho que o Brasil, nós temos que pensar em 30 anos para frente, mas nós temos que fazer o dever de casa agora. O presidente Jair Bolsonaro destacou potenciais de investimento, como a Embraer, na Dubai Air Show, na agricultura e também no turismo. E anunciou a abertura de um escritório do turismo brasileiro em Dubai. Podem ter certeza, essa nossa segunda passagem física por aqui vai estreitar mais ainda os nossos laços. O Brasil é um país que cada vez mais conquista a segurança e conquista a credibilidade junto ao mundo.